Esse é o GamePad Flydigi Apex 3. O antecessor dele, o Apex 2, foi considerado o melhor GamePad do mundo, e hoje, dia 25 de agosto, é o lançamento mundial dele. Eu já tô com ele há pouco mais de 24 horas, e nesse vídeo eu vou apresentar o unboxing e as minhas primeiras impressões desse GamePad que tem uma tela aqui no meio dele. Mas antes, se você curte o meu tipo de conteúdo, faz eu saber. Se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. 1,99 por mês, você me ajuda a fazer vídeos diários. E lembrando que chegou ontem o primeiro iAnel Air do Brasil aqui em casa. Hoje, à noite, dia 25 de agosto, às 6 da noite, eu vou abrir uma live de unboxing. Eu tô maluco pra abrir, mas tô esperando pra abrir com vocês. Espero ver todos vocês lá. Vamos começar pelo unboxing. Ele vem com uma caixa bem grande. Na parte da frente não tem muita informação, mas aqui na parte de trás a gente tem uma visão melhor do controle. Eu vou explicar melhor durante o vídeo sobre os botões dele. E pra abrir essa caixa, a gente só desliza ela aqui do lado, abre um tampo aqui na frente e levanta ela pra cima. Aqui ele vem com um bilhete, que eu acredito que esteja apresentando a marca ou agradecendo por ter adquirido o produto. E logo embaixo, uma espuma de proteção. Aqui dentro a gente tem o controle e alguns acessórios. Vamos começar pelos acessórios. Primeira coisa é essa partezinha aqui de baixo. Tem um envelope branco, onde vem um folder com outros produtos da marca. Todos os produtos deles são de ótima qualidade. Vem um manual, que tá todo em chinês. Talvez seja porque eu recebi essa versão antes do lançamento. E uns adesivos com identidade visual da marca Flydigy. Além disso, aqui dentro da caixa vem um cabo bem grande, parece ser de ótima qualidade. Esses cabos normalmente duram mais do que aqueles que são emborrachados ao redor. É um cabo USB-A pra USB-C. E vem também com esse dongle USB. Eu ainda não testei ele, mas eu acredito que ele seja um sinal de rádio. O controle ele conecta via Bluetooth, mas se você conectar esse dongle no seu console ou no computador ao invés do Bluetooth, você deve ter menos input delay. Não que eu tenha percebido qualquer input delay, a gente já vai fazer alguns testes de gameplay. E por último aqui dentro, o nosso GamePad. A primeira coisa que eu percebo nele é o quão bom ele encaixa na mão. O peso dele me parece ideal, o formato também. Quando eu seguro ele, todos os botões encaixam direitinho aqui na minha mão. Mas vamos começar a analisar esses botões. Os botões de ação são mecânicos e táteis. Eles têm uma pequena viagem e um clique no final. Isso é muito bom porque essa pequena viagem é confortável de apertar e o clique no final me dá certeza de que eu apertei. Além disso, o gatilho é analógico. Ele também tem uma ótima viagem nele, é um grande espaço que ele se movimenta. E um detalhe importante da gente observar é que ele desce exatamente pra altura certa, não deixando nenhum tipo de relevo. Fica uma transição macia de um pro outro. O botão de ombro é um clique bem rápido, mas ele não faz muito barulho. Partindo aqui pro D-Pad, eu achei ele um pouco estranho assim que eu vi ele, mas ele é muito confortável. Ele parece um berço pro dedo. Assim que você põe o dedão ali em cima, ele encaixa perfeitamente. E ele tem um leve clique bem certeiro pra todos os eixos dele. Ele é bem bem tátil, gostei muito disso. E os analógicos são bem interessantes, eles têm um corpo de metal. E eu diria que o tamanho ideal da borrachinha aqui em cima. Ele é um pouco côncavo e o dedo encaixa direitinho aqui nele. No geral, a qualidade de construção dele eu fiquei bastante impressionado. Um dos últimos detalhes que eu acho muito importante são esses quatro botões mapeáveis aqui de trás. Você pode, por exemplo, mapear eles dentro do RetroArc, pra você poder abrir o menu, fazer Save State, Load State. Botões extras aqui atrás ou em outros lugares de controle é algo que é sempre muito bem-vindo. Eu não recebi, mas eu sei que esse modelo de controle tem um dock. Então se você adquirir ele, você pode só encaixar ele no dock pra carregar. E não é o tipo de coisa que você vai precisar carregar sempre. Pelo que me disseram, no Apex 2, a bateria dele era de 500 mAh. E ela já durava um tempão. Nesse controle aqui, a bateria aparentemente é de 1500 mAh e deve durar aí o triplo de tempo de uso. Acho que a gente analisou bem aqui a parte da frente do controle. Vamos ver aqui a parte de trás. Ele tem uma chavinha pra ligar e assim que a gente liga, esse LCD frontal se acende. Mas ele não tá conectado ainda, por isso tem esse ícone da chavinha abrindo e fechando. Se eu tiver que fazer uma crítica ao controle, é que ele ainda não tem a opção em inglês. Pelo menos, eu não encontrei. Eu já vou conectar ele num console portátil, mas eu queria apontar aqui um detalhe bem bonito, que é esse logo da Flydigy no canto. Quando você joga, a mão fica um pouco por cima dela, mas mesmo assim é um detalhe meio futurista, maneiro que eles têm aqui. Bem, chegou a hora. Vamos conectar ele no AYN Odin. Tudo que eu tenho que fazer aqui no Odin é entrar no modo Bluetooth e procurar por novos aparelhos. Agora aqui no Flydigy, você segura Home por alguns segundos até entrar naquele menu de opções, abre a primeira aba e eu coloquei no modo Android. Em seguida, eu segurei Home novamente, vim aqui pra segunda aba e entrei no modo de pareamento. Em alguns segundos, já apareceu o Flydigy Apex 3 dentro do meu console portátil. Eu conectei e pronto. Ele já tava ali 100% funcional, consegui usar ele pra navegar pelo menu. E o primeiro teste que eu fiz foi abrir o RetroArc. Assim que o RetroArc abriu e eu cliquei qualquer botão do controle, o próprio RetroArc já reconheceu até o nome do controle como Apex 3. Isso é maneiro porque esse controle tá sendo lançado hoje e ele já tá reconhecido dentro do RetroArc. Eu naveguei ali pelo menu, abri o meu histórico, abri o Super Mario World com o rack de widescreen e assim de primeira já tava reconhecido todos os botões. Não precisei mapear nada. A única coisa que eu poderia fazer é remapear o posicionamento do botão A, B, X, Y pra ficar no padrão Nintendo. Em seguida, eu abri o emulador Aether SX2 pra jogar Playstation 2. Primeira coisa que eu tive que fazer é mapear todos os botões. Foi super fácil. Isso consiste basicamente em clicar na tela no botão específico e depois clicar no controle no botão equivalente. Fiz isso pra todos os botões, abri o jogo do Homem-Aranha 2 e voilá, tava funcionando perfeitamente. Eu particularmente não sou muito sensível a input delay e não senti nenhum tipo de atraso conseguir jogar ali normalmente. Depois eu testei a mesma coisa dentro do jogo Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban de Playstation 2 também. Também funcionou como eu esperaria que funcionasse, não tive nenhum tipo de problema, não senti nenhum atraso dos botões, nenhum botão deixou de funcionar. Então, pra resumir, eu tô bastante feliz com esse controle. Eu tenho uma coleção gigante de controles da 8BDOW, da GameSir. E eu posso te falar com certeza que esse é o meu melhor controle até agora. O mais confortável e ergonômico de segurar. Essa borrachinha aqui do fundo é muito gostosinha, ela tem um padrão muito bom. Quatro botões mapeáveis aqui atrás. Isso é mais que os controles da concorrência. Uma bateria gigante. Uma tela de LCD na frente pra configuração. D-pad extremamente confortável, apesar de não ser o padrão Nintendo. Eu fiquei bem surpreso com a precisão que eu consigo ter nele, mesmo de olho fechado. E quão fácil é eu navegar de um lado pro outro. Pra jogo de luta, isso daqui deve ser perfeito. Os analógicos são grandes e detalhes de metal. Gatilhos analógicos. Se eu tiver que criticar alguma coisa nele, é que esse menu dentro do LCD, por enquanto, ainda não tem nenhuma opção em inglês. Eu não sei se eles planejam adicionar no futuro. A navegação em chinês complica um pouquinho a situação. Mas, como eu disse antes, é bem intuitivo. Você meio que consegue entender o que são cada uma dessas opções aqui dentro. Bem, esse é o meu unboxing e primeiras impressões do Flydigia Packs 3. Me conta aqui nos comentários suas percepções sobre esse gamepad, que pode ser considerado, talvez, um dos melhores gamepads do mundo. Tô curioso pra saber. Se você curte o meu conteúdo, lembra de se inscrever. Deixa aqui o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor Yemini, como sempre. Eu volto no instante. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.